Precisa pontuar, esse é o primeiro ponto, tá aí ele, o favorito aí, o líder da corrida do Diamante, né? Mas com uma prova fortíssima, fortíssima. Temos o Gatimbo, o Cheboy, o Tchepcoque, o Galen Rupp, que foi medalhista nos Jogos Olímpicos, Longo Silva, Tariko Bekele, que foi campeão da São Silvestre na última edição e também foi muito bem nos Jogos Olímpicos. Vai ser uma prova duríssima, com 21 atletas na pista e que é imprevisível dizer quem vai ganhar, hein? Tô sentindo falta dele, hein? Tô sentindo falta dele, hein? O E.T. de Varginha não tá aí. Pois é, ele agora é pai de gêmeos. Pai duplo. Pai de gêmeos, ele correu a última etapa em Birmingham, que nós transmitimos aqui no Bando Sport, venceu as duas milhas, né, fazendo o gesto característico dele, do E.T. de Varginha, e aí resolveu não vir pra última etapa porque ele precisava agora ser pai. Depois de ser campeão olímpico nos 5 e 10, ele resolveu ser pai, vai ficar cuidando das crianças. Peraí, 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 isso eu bem entendi. Tem um gesto característico do E.T. de Varginha agora? É o gesto que o Mohamed Fahá, o Moh Fahá, o dono da Mohania na Inglaterra faz. Ele, inclusive, em Birmingham, recebeu uma estátua em frente ao estádio. E está no site oficial dos Jogos Olímpicos de Londres, uma foto muito legal dele e do Bolt. Os dois estão juntos, os dois tiraram uma foto juntos, onde um está imitando o outro e o outro imitando o um. Você chegou a ver essa foto ou não? Eu já vi essa foto. O Bolt está fazendo o gesto do Mohamed Fahá e o Mohamed Fahá fazendo o raio do Bolt. É, o gesto do Mohamed Fahá você coloca as duas mãos, assim, por sobre a cabeça, né? Eu não sei como é que a gente pode explicar, verbalizar isso. E o gesto do Bolt é apontando para o céu, com o braço estendido e tal. Mas é uma foto muito legal, que está no site oficial, na capa, inclusive, dos Jogos Olímpicos de Londres. Para mostrar a brincadeira dos dois, que virou uma das marcas aí da Olímpica. E são os únicos que conquistaram duas medalhas nos Jogos, duas medalhas de ouro nos Jogos. Um na velocidade e o outro no meio fundo. Meio fundo fundo, né? Na verdade, cinco e dez mil metros para o Mohamed Fahá. Bom, prova longa. Essa prova vai demorar um pouquinho aqui. Até porque são doze voltas e mais duzentos metros. E mesmo sem o grande nome dela, o Mohamed Fahá, nós temos aqui a apresentação de atletas brilhantes. Brilhantes. Você acha que o Mohamed Fahá, ele vem agora para suprir? Não diria uma lacuna, mas algo que vem se tornando comum no atletismo. Onde você tem competidores brilhantes. O último, talvez, o Keneliza Bekele, nessa prova. E nos dez mil também. E na maratona também. Já tivemos o Lassivir, Emílza Topec, o Pavo Nurmi. É sempre atletas que fazem essa dobradinha. Quer dizer, o nome da moda agora, nos próximos anos, talvez até Rio 2016, vai ser o Moffarão. Ou tem alguém que vai chegar a esse ponto de vencer cinco mil, dez mil, miliscar uma maratona. Quem que teria esse perfil? Olha, é mais uma prova onde Kenianos e Etíopes dominam na Diamond League. A gente percebe que vários deles, aí os líderes da temporada, são Kenianos e são Etíopes. E vem um britânico para vencê-los. Aí você fala, pô, mas foi coincidência, só um britânico venceu. Depois, o segundo e o terceiro foram Etíopes e Kenianos, né? Não foram. Nos cinco mil, quem ficou em segundo foi Galeroux. Um americano, branco, alto, fora das características do que todo mundo espera que seja de um fundista. Que, na verdade, não existe essa característica, né? Porque é muito variável. Mas Etiópia e Kenia decepcionaram nesse ponto, né? É um britânico nascido na Somália. Nascido na Somália, é verdade, é verdade. Mas vamos sempre lembrar esses detalhes, né? É verdade. Ele nasceu na Somália. Ele não é um lombrino, por exemplo. Não, não, não. Tá longe disso. Não é alguém que nasceu em Edimburgo, na Esporte. Não, eu achei que ele fosse até brasileiro. Tinha nascido em Varginha. Mas não foi isso que aconteceu. Realmente, você tem toda a razão. Ele é naturalizado, né? Mas ele foi muito cedo para a Grã-Bretanha. E foi criado praticamente lá. Sim, mas a questão do DNA, né? Eu acho que isso é importante, né? Independentemente, a questão é do DNA. E aí, e aí, Witteslaw Vesely, né? No detalhe, fez o lançamento Pifo ali. Próximo a 75. E agora, Tero Pitzkamack. O finlandês está esperando a passagem dos 5 mil aí. Os atletas passando para se posicionar para o seu lançamento. Mudaram. Bom, eu vou sair para mais um intervalo aqui. O último. E a gente volta já já. Mostrando os instantes finais do lançamento de W. A prova dos 5 mil que está chegando ao final. Tem mais alguma sendo disputada simultaneamente? Tem salto, salto... Salto em distância. São muitas provas simultaneamente. O salto em distância feminina que já está se encerrando, né? O Tero Pitzkamack é o atleta que se joga. Cai com as mãos no chão. Fez um bom lançamento. Dessa vez ele sentiu que foi um bom lançamento. E assumiu a liderança. Está aí, ó. Além dos 85 metros. Ele que vinha com a terceira colocação até o momento. Fez um lançamento excepcional. Ele tem uma técnica diferente. Olha só. Ele realmente lança o corpo inteiro. Já faz parte, né? Da técnica. Para quem não está acostumado, parece que o cara se arrebentou no chão. Não, é assim que ele faz. Aí ele liga o freio ABS para segurar. Porque se ele passar ali, ele comete a falta. 85, 27. 85, 27. Exatamente. E no salto em distância estão na última tentativa. Sokolova lidera. O Kegberg está na segunda colocação. E Olga Kucherenko na terceira colocação. Elas vão para o último salto daqui a pouco. Muito bem. Intervalo rápido. Voltamos já. Band Esportes. Muito além do esporte. A audiência Band Esportes. Estamos de volta com imagens ao vivo de Zürich na penúltima etapa da Daimon. Terceira temporada que você acompanha com exclusividade no Band Esportes. Você já viu Johan Blake vencendo a prova com folga dos 100 metros rasos. E já viu Bolt vencendo a prova dos 200. Ou seja, no mundo não existe uma dupla dinâmica igual Blake e Bolt. A não ser a nossa aqui, essa dupla que eu faço com o nosso Cleverson e Amada. Dupla Batman e Robin, não Robin? Nada disso. Cleverson e Kaká. Tá bom. Cleverson e Carlos. Vai comparar com Bolt e Blake? Pelé Coutinho, né Coutinho? Até que tudo bem, hein? Tudo bem. Batman e Robin que pega mal. Mas falando sério, vendo os dois que treinam juntos no Racers, que é o clube hoje lá em Kingston, na Jamaica, eu não sei que água da fonte que eles tomam. Porque apesar de todo o preparo, né? É o mesmo técnico. Olha, hoje de manhã aconteceu isso que você tá vendo aqui, ó. Debalho de uma chuva monumental. Teve atleta que foi pro boxe. A Milka Champions cortou o caminho, foi eliminada. A Sofia Cefa foi eliminada, ela cortou o caminho. Deu pra ver nitidamente, olha só. Ela não foi pro boxe, eu achei que ela tinha que fazer um pit stop. Não, eu dava a impressão. Realmente, ela cortou o caminho. Simplesmente perdeu um diamante. Perdeu um diamante. Pode ter perdido, né? A não ser como é que vai ficar a pontuação agora, que ela deixou de fazer oito pontos. Que coisa impressionante. Um atleta nesse nível cometeu um erro. Acho que é a chuva, hein? Primário, hein? Ô Cleberson, o Bote continua na pista, cumprimentando todo mundo, porque ele tem a mania de ficar... Ele dá uma volta olímpica bem devagarzinho e vai se jogando nos braços da torcida e tal. E as meninas, rapaz, estão enlouquecidas. Elas ficam gritando, se ouve os gritinhos no fundo. É uma coisa realmente absurda. E enlouquece tudo. Bom, eu tava dizendo aqui, tanto o Bote como o Blake são treinados pelo Glenn Mills. Que é uma espécie de paisão, né? Dos grandes atletas hoje jamaicanos. da Universidade de West Indies, lá na Jamaica. Olha, Cacá, dois minutos e trinta e cinco desse quilômetro, hein? Prova que vai se desenrolando aí, os quatro quilômetros. É uma média aí muito forte pro tempo e deve aumentar mais agora, que faltou mil metros. Agora, qual é a água que eles bebem da fonte de Kingston? Realmente não dá pra saber. Tá aí a Sokolova, que cometeu falta no último salto, mas mesmo assim, se for o último salto confirmado, 6,92, ela conquista essa etapa e Sokolova sai feliz aí, né? Por ter conquistado a medalha de prata nos Jogos Olímpicos e acaba levando o diamante. Tá ali no meio da pista ainda com os corredores de cinco mil pra celebrar. E continuamos mostrando a prova dos cinco mil. A audiência é qualificada hoje também, tá, Iberson? Hoje temos audiência qualificadíssima. E por que ela não está lá? E por que ela não está lá pra gente poder narrar aqui pra todo mundo? Infelizmente, né? Não sei as razões, mas poderia até pensar em colocar a Malhen ao vivo hoje aqui nessa etapa e seria engranecedor. Quem sabe hoje à noite no Magazine, KK? A gente tem a oportunidade de conversar com ela. Podemos fazer um contato. Beijão, viu, Malhen? Obrigado pela audiência. A gente torceu muito, muito por você. Não tenho a menor dúvida. Da mesma forma que eu narrei a sua conquista há quatro anos em Pequim, eu esperava realmente poder narrar de novo, né? O seu bicampeonato olímpico, mas valeu muito a sua participação. Você nos enche de orgulho, sem dúvida alguma. A gente sabe que jogos olímpicos não é pra qualquer um, não é uma coisa fácil, né? E a Malhen aqui entrou em contato com a gente nesse momento. A gente está mandando um grande beijo pra Malhen. É uma satisfação ter ela assistindo a Diamond League aqui no Bandsport. Entramos na última volta de 5 mil e até ficamos emocionados com a presença da Malhen, né, KK? Olha lá. Últimos 200 metros. E ela vendo as colegas dela, né? Adversários das minhas colegas também, não tenho a menor dúvida. É bem bacana. Acho que é mais difícil, inclusive, ficar com o espectador, né, Malhen, do que propriamente na pista. Olha o coetinho aí. A ponta da reta pra tentar vencer a prova nos 5 mil. Aí vem ele numa velocidade espantosa. Não tem pra ninguém, hein? Acelerou no final. Vamos ver aqui o tempo que ele vai fazer. em primeiro, menos de 13. 12, 58, 99. Bateu na trave dos 13, hein? Abaixo dos 13 minutos. Com 55, 17. Na última volta, Isaia Kiplagá Coet possivelmente conquistou o Diamante, hein? Ele agora vai a 11. Ele estava na terceira colocação com 7 pontos. Isaia Coet vai a 15 pontos. E o Gebremesquel não pontuou. Vamos ver o Longo Silva. O Longo Silva tinha 2 pontos mais 4 que ficou com a segunda colocação vai a 6. Realmente, Isaia Kiplagá Coet do Quênia vai a 15 pontos, vence a etapa de Zurique e conquista o Diamante da temporada. Com uma marca excepcional, hein? Abaixo dos 13 minutos. 12, 58. Poucos homens correram essa marca abaixo dos 13 minutos nessa temporada. E ele é um deles. É... O... o Gebremesquel que era o líder vinha até a reta final junto com os atletas e perdeu as três primeiras posições. É, o recorde mundial continua com que nem Isa Bekele. Recorde mundial é recorde olímpico, né? O mundial vem de 2004 com 12,37, o olímpico. O olímpico vem de Pequim, é 4 anos atrás, 12,57,82. O Mohamed Farah, ele fez... ele foi campeão olímpico com 13,41,66 agora em Londres. Veja que em Zurich, muita gente jovem, né? Garotos e garotas prestigiam o atletismo e a gente fica morrendo de inveja, né? Que um dia aqui no Brasil, talvez aí chegando próximos aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a gente consiga ter um público desse. e torcendo para que a Diamond League passe pelo Brasil também. Acho que já está mais do que na hora do Brasil ter uma etapa da Diamond, né? A gente que há três temporadas mostra com exclusividade aqui no Bande Esportes, gostaria muito de ver uma etapa da Diamond League passando pelo Brasil. Já que é uma etapa de cinco continentes, né, Clarice? Pois é, já está na hora porque agora o Brasil está no circuito mundial, Jogos Olímpicos, o Límpico da Catar, e a Socoloma comemorando o título, né? Ela vai celebrar daqui a pouquinho recebendo o diamante dela. 6'92 conquistou a etapa, Blessing Oak Edbury com 6'85, e Shara Proctor aí conseguiu tirar da Kucharenko que vinha com a segunda colocação provavelmente no último saldo. Shara Proctor fez um centímetro a mais, 6'80, ficou com a terceira colocação na etapa. E a Diamond League, aliás, temos boas notícias, né? Esperamos realmente, nós tivemos aí algumas conversas até aqui no Magazine com o presidente, o novo presidente da Confederação Brasileira, Antônio Carlos Martins Fernandes, e ele demonstrou interesse nisso. ele gostaria muito de trazer uma etapa, agora politicamente a gente sabe que precisa de muita força, mas só o interesse de uma confederação já é algo interessante. Certamente as organizações internacionais também têm o mesmo interesse por conta dos Jogos Olímpicos que estão se direcionando agora todo para o Rio de Janeiro, e eu acredito que nos próximos anos teremos aí uma etapa da Diamond League aqui. mais uma boa notícia, Cacá, é que a São Silvestre alterou o percurso novamente. Não diga. De novo? Sim. E alterou o horário também de largada, né? Hum. No ano de 2011 a chegada foi no Ibirapuera, e ela vai voltar a ser chegada na Avenida Paulista. Ah, mas que palhaçada isso também. É muito bom, eu acho muito bom chegar na Paulista pela tradição que tem, né? Acho que a mudança de ir para o Ibirapuera foi bífia, né? Foi uma mudança que não agradou a maioria certamente. Agora, tem mais uma alteração. A primeira largada, né, das pessoas com deficiência vai ser às 7h10 da manhã. E às 8h40 será a Elite Feminina. Com 9h da manhã? Elite masculina. Da manhã. Eles não querem o problema do problema da polícia ter que fazer um aparato especial para separar os corredores de quem vai para o Réveillon da Paulista. Então, eles resolveram fazer de manhã. Então, aquela prova bacana que fechava o ano e eu já transmiti, volto a dizer, no início da minha carreira aqui em São Paulo, eu vim de uma outra cidade e tal, eu transmiti 4 São Silvestres que viravam à madrugada. E aí, a gente passava o ano quase que na sarjeta da Paulista, precisando de mais família para comemorar, já tinha passado mesmo. Mas era muito legal, todo mundo gostava. Aí, virou a corrida da tarde. Agora, vai ser a corrida matinal, é isso? Cada vez mais cedo. ferrar com a São Silvestre de vez. É, as mudanças vêm para tentar melhorar, mas ao mesmo tempo não vai agradar todo mundo sempre. Quem é o gênio? Não, não vai agradar ninguém, porque ninguém quer acordar no último dia do ano às 7 da manhã por assistir uma prova. Olha, eu acho... da tradição criada pelo Casper Líbero da Gazeta Esportiva em 1900 e lá vai bolinha. Ela tem dois defeitos graves. Primeiro, começar 9 da manhã no verão em São Paulo é muito quente. Não, não é brincadeira. Aí estão brincando com a gente. Agora, terminar no Ibirapuera era pior. Começar num ponto, terminar em outro, tirava muito mais ainda. Não, começar de manhã cedo por causa da festa da Paulista. Muda a festa da Paulista, põe a festa lá no centro da cidade, na Praça da Sé, viadu do chá, no Anhembi. Mas não é o Anhembi. A festa de final de ano não enche o saco de ninguém. Agora, mudar a São Silvestre é brincadeira. Bom, vamos aqui para uma prova para fechar a Daimon nessa penúltima etapa. Essa notícia eu não gostei não, hein? Essa notícia eu não gostei não. Olha aqui, Peyton, Spearman, Tyson Gay e o Ryan Bailey. E olha que esse é o revezamento que igualou o antigo recorde mundial nos Jogos Olímpicos que estão com a segunda colocação, 37,40, né? E a Jamaica não vem completa. Vai ser interessantíssimo isso aí. Esse revezamento vai receber o troféu Zurique, que é uma premiação especial da organização do evento para a equipe que vencer hoje. E os Estados Unidos haviam prometido quebrar o recorde mundial. Eles igualaram, mas a Jamaica chegou na frente quebrando o recorde. E agora, os Estados Unidos têm a chance de tentar melhorar aquele resultado. Vamos ver. O que é aquilo que apareceu ali? é o cavaleiro do Apocalipse? O que é isso? Que coisa, hein? Bom, aqui a equipe da Holanda, raia de número 7. E a Polônia vem pela raia luta. Isso. Bom, não precisa dizer que na Olimpíada a equipe da Jamaica triturou, né? As adversárias. Espera ser toda vez que você tira, né? A bicampeão ali. Título conquistado aí pelo... Mas a gente observou muito bem na ocasião, Kakaki, o Asaf, o Usain Bolt pegou o bastão junto com o Ryan Bailey dos Estados Unidos. A diferença foi Usain Bolt para a equipe. E hoje, eles estão sem Usain Bolt para fechar. E eles também não tem o mesmo atleta que abriu. Se não me engano, Nesta Carter não está correndo. Então, vai ter um diferencial aí. Vamos ver quem chega com o bastão na frente no último homem. E vamos ver quem vai fechar para cada equipe, né? Estados Unidos, Derby Spetson abre. O Asafa se machucou em Londres, né? Na prova dos 100 metros. Dos 100 metros. Tanto é que a Jamaica colocou em campo Nesta Carter Michael Fretter, Johan Blake Usain Bolt. Dessa ordem que você mencionou. A equipe campeã bicampeã olímpica. Bom, é uma prova muito bacana. Muito legal. Vamos então para a largada no campeonato europeu disputado em Helsinki. A equipe da Holanda foi a campeã. Alemanha em segundo, França em terceiro. Mundial de Degu. a Jamaica venceu a prova. E agora sem o Bolt, né? Olhos bem abertos. Vamos acompanhar. Então, o revezamento é super legal. E depois do final tem a premiação dos diamantes para quem já ganhou diamantes. E o bastão chegou junto entre as equipes ali. Estados Unidos e Jamaica. O bastão chegou juntinho. Alguém foi atropelado na passagem ali. Tyson Gay pegou o bastão pelos Estados Unidos e Warren Veer pelo Jamaica. Vamos ver. Jamaica e Estados Unidos nessa briga boa para saber qual vai ser a equipe campeã aqui para fechar o programa de hoje da Diamond. Aí vem o time americano, hein? E olha o Gemini da Grã-Bretanha na terceira colocação. Estados Unidos em primeiro, Jamaica em segundo. No 38-01 o time americano vence. Muito forte, diga-se, de passagem. Ryan Bailey fechando aqui o revezamento. Tyson Gay participou também. E a equipe americana vence a prova. O recorde do meeting era 37-45 da equipe americana desde 2010. E eles queriam quebrar esse recorde, né? Fizeram uma marca um pouco melhor nos jogos olhinhos, mas realmente não deu. A gente percebeu que mesmo com a equipe B a Jamaica e o bastão chegou ainda muito próximo ali no final, né? Na última passada, mas os Estados Unidos já pegou o bastão na frente, né? O Ryan Bailey já estava com o bastão. Aí também não quer fazer a brincadeira que o Bolt fez e não queria devolver o bastão, né? E aí o Wallace Spearman comemorando. Ele correndo na reta oposta pela equipe americana. O Bolt, o Bolt na final olímpica, ele pegou o bastão, fez de conta que não sabia e falou, guardar de lembrança. É que nem jogador de futebol que ia levar a bola pra casa, né? E aí o fiscal desesperado saiu atrás dele porque faz parte um objeto que faz parte do instrumental. Tem que ser apresentado depois, ao final do evento e tal. E aí o final, o fiscal desesperado atrás do Bolt pra tentar recolher o bastão e acabou levando a mão. Tá aí, a Jamaica ainda pegou o bastão antes dos Estados Unidos, hein? Ali deu pra ver no detalhe, ó. A Jamaica, o toque na mão foi antes dos Estados Unidos, mas o Bailey já saiu bem na frente. os atletas estavam posicionados adiante. E o Gemini ali, da Grã-Bretanha, o atleta juvenil que foi campeão mundial em Barcelona, no campeonato mundial juvenil, ficou com a terceira colocação, não conseguiu segurar o jamaicano, né? E o Bailey garantiu a medalha de ouro para a equipe americana. Vão levar um troféu pra casa, o troféu Zurich, que é comemorativo. Toda etapa de Zurich, da Diamond League, tem um troféu comemorativo no revezamento 4 por 100, que é uma prova que eles colocam de exibição. É quando o atletismo deixa de ser individual para ser um esporte coletivo, né? Onde os times... Tá aí o troféu, olha só. É, muito legal. Os times passam a ser... Está em primeiro lugar, né? O que é que saiu do individualismo, quebrando, inclusive, algumas possibilidades de adversidade entre o atleta e outro, né? O suíço que caiu ali, olha que detalhe, que impressionante, como a televisão conseguiu captar os detalhes da passagem, o atleta suíço indo ao chão, o Wallace Spurman posicionando a mão, saindo para a corrida. Aí o time americano comemora... Esse é aí o cavaleiro do Apocalipse. E é suíço, hein? Original. Original, como dizem os chineses lá em Pequim. Bom, Cleberson, final de prova, final de programa, o que a gente vai ter na sequência é a entrega dos diamantes. Daqui a pouquinho os atletas começam a adentrar ali ao campo para a entrega dos diamantes, né? Essa aqui é a etapa que celebra a última etapa de várias provas. Nós tivemos várias provas aí premiando os atletas com o diamante. E eles vão comemorar daqui a pouquinho. Vai ter uma queima de fogos, inclusive, no final. Já apostaram ali no meio, né? E aí eles reposicionaram 3 mil com obstáculos. A Jiro Neda ganhou com o recorde do meet. A Riuwa e a Leu ficou com a segunda colocação. E a atleta Sofia Azefa foi realmente desclassificada, perdendo aí possivelmente até o diamante, hein? Ela pegou um shortcut mas é um atalho por distração, né? Ela não fez por mal e aqui os vencedores das provas de hoje você tem aqui todos os vencedores. E quem já conquistou o diamante? Isaia Coet no 5 mil, Mohamed Amman nos 800, Renault Lavilhani no solto com vara, Dawn Harper nos 100 com barreiras, a Helena Sokolova no solto em distância, né? Sherilyn Fraser nos 100 metros, a Beba Regal nos 1.500 e a Sandra Perkovic no disco que foi uma prova que aconteceu mais cedo no programa que nós não mostramos mas ela venceu também a etapa. Ontem nós tivemos o arremesso de peso masculino e feminino que foi uma prova dentro da estação central de Zurique. Eles montaram todo o aparato dentro, um setor de arremesso de peso dentro da estação de trem de Zurique e Valerie Vili Adams venceu pela sexta vez consecutiva, sexta etapa consecutiva da Amonde ela já havia vencido cinco e venceu a sexta etapa e garantiu aí o diamante pra ela e no masculino quem ganhou a prova foi Riz Hoffa também conquistando o diamante. Esse é o diamante que cada um dos atletas vai receber, esse é o troféu. lindo de morrer, vale uma nota porque é feito pela joalheria mais antiga do mundo que fica na Suíça. A gente não tem aqui o valor exato mas há o diamante tem um prêmio de 40 mil dólares quer dizer é bem pomposo e muito legal você ostentar um diamante como esse que está brilhando aqui em Zurique. Aliás, arremesso de peso é muito interessante porque teve uma etapa que foi disputada na praça central da cidade não me lembro que etapa que foi e nos Jogos Olímpicos de Atenas eles fizeram arremesso de peso em Olímpia onde tudo começou. Fizeram uma prova especial também em Olímpia foi uma prova diferenciada realmente. Bom, nesse instante os atletas vêm chegando e a gente vai identificar alguns deles aí pra que o assinante possa acompanhar. Você gostaria de ter um diamante desse quadrado presente pra sua esposa namorada e assim por diante? Olha o Rufa aí. Gostaria muito, viu? É? Acho que ela ia gostar também. Então, participa desse processo aí que quem sabe você possa ganhar. Não sei em que prova. Tá aí o Rizzi Rufa o campeão de ontem do arremesso de peso e campeão da temporada, né? O líder na corrida do diamante vai ganhar seu diamante. Vamos ver se a gente consegue identificar alguns dos atletas aí que vão subir ao pódio que foi posicionado. Todo mundo queria muito e o Zain Bolt também aí mas ele não conquistou o diamante. Tá aí o Rizzi Rufa foi o vencedor do diamante no arremesso de peso. E aí a África acertou em cheio, né? Porque a Dharma é um programa espetacular que em duas horas você tem todos os grandes eventos aqui. Alguns começam com aquilo antes outros depois. Tá aí o Viteslav Vesely da República Tcheca também veio pra receber o diamante. Tá aí o Viteslav Vesely. Bela Suíça, hein? Achei que você ia falar belo diamante. Tayar Egaoi Abelar Egaoi cresceu dos 1.500. A Milka Tchemos acabou ficando com o título por conta da desclassificação do Sampia Zefa. Com o francês. Renou Lavilleni no salto com vara também leva seu diamante. Que temporada, hein, meu? Foi perfeita, né? Também foi um atleta que numa prova que é muito difícil. Tá aí Viteslav Vesely do lançamento do dardo. Sokolova. Anunciaram a campeã do salto de distância Helena Sokolova que foi vice-campeã nos Jogos Olímpicos e campeã da temporada na corrida do diamante. Hoje, esses atletas levam, além desse troféu, 40 mil dólares de prêmio pela conquista geral. Tá aí Sandra Perkovic no lançamento do disco. Será que vão deixar por fim o Bolt? Eles vão anunciar o salto em altura. O Robbie Grabbers. O britânico Robbie Grabbers. Christian Taylor. Christian Taylor no salto triplo também leva seu diamante. Cheio d'água. É por conta da chuva, né? Ficou molhado. E aí Dan Harper nos 100 com barreiras que venceu a prova de hoje e celebra aí merecidamente, né? É uma figuraça, né? Faz dancinha. Feliz da vida. E a manta o monte nos 400 metros rasos levando seu diamante também de Botswana. Eu tô falando do Bolt o tempo todo aqui mas eu não ganhei o diamante coisa nenhuma. Não, não. Ele ganha a prova de hoje. Tá aí quem venceu a prova dos 200. Nick Ashmi. Ele acabou ficando com a segunda colocação.